O Neto Viana acabou de chegar do campo, ele tava jogando bola, né? Que isso, homem de Deus? Aqui, ele escreveu aqui, acabei de chegar do campo. O campo é eclesiástico. Ah, sim. Ah, meu Deus do céu, é o campo de futebol, é? É. É, que disse aqui, acabou de chegar do campo, não. Pois é, mas é do campo eclesiástico, ele é pastor, rapaz, ele é um servo de Deus, rapaz. É isso aí, não, 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 não fica... É pecado jogar bola hoje em dia nós não, antigamente era, né? Rapaz, depende do que você tá jogando, né? Não, não, pera aí. É pecado jogar bola ou não é? Depende do que eu tô jogando. Depende do local onde você está jogando. Se você tá na igreja e tem aqueles jovens e você leva eles pra um local, só as pessoas da igreja... Você não tá entendendo, é pecado ou não é? Não, eu falei, o pecado tá dentro do ambiente que você se encontra. É desse jeito. É isso mesmo, meu irmão, o Neto Viana, eu entendi, é brincadeira, é prosa, é porque eu, de tanto brincar eu perdi o resto dos cabelos tudinho. Entendeu aí como é que é arriscado? É porque se você, se você for dizer que é pecado, não é, não é, pô, olha, no passado, a ignorância dos nossos pais na fé, no passado, batia na gente. Por exemplo, meu pai, hoje ele já tá nos 90 anos, eu apanhei demais, irmão, principalmente na beira do rio Curu tinha uns cipós que nasciam às margens do rio. Irmão, a peia era feia. E quando o meu pai levantava o pescoço e dizia, não corre ninguém, era eu, o meu, o Agê, o Sila, a gente brincando de bola, não corre ninguém. Eu também. Irmão, a lapiada era feia, meu irmão. Meu pai dizia assim, vai apanhar o lixo, eu apanhar, eu apanharia muito, apanharia o lixo, apanharia um bocado de coisa. Então, você não tinha um pai que nem o meu, não, porque o meu, meu irmão, meu. Eu tinha oito anos de idade e ganhei uma bola de plástico, bem pequenininha assim, dia das crianças, aí eu em casa sozinho brincando com ela pro meu pai, glória a Deus, pegou a faca e partiu no meio. Cortou. Tem duas bandas, foi? Foi. Pois é, gente, mas a gente tem que entender, a gente tem que colocar a mente no lugar e entender que o esporte é um exercício, né? É um exercício. Que faz bem ao corpo. A Paula diz, olha, o atleta corre, né? Mas isso aí faz bem ao corpo, mas não leva nada pra alma. Então, hoje em dia a gente tem um formato diferente, né? Pra fazer a análise, é diferente do passado. Naquela época, os nossos pais, eles foram doutrinados com a geração deles, e na geração deles era peripitoriamente proibido crente se envolver com questão de jogo, de bola. Isso aí era pecado que a igreja não aceitava de forma nenhuma. Hoje em dia, tem algumas igrejas que já tem uma quadra lá, pra própria igreja lá, o lazer dos irmãos. E não tem nada de pecado, irmão. E não tem nada de erro, não. Porque você tá ali naquela sua comunidade. Agora você se une a um bocado de ímpio, que diz palavrão, nome feio, esculhambação, e aí vem do medo, aquilo ali é o salmo primeiro. Mas cá pra nós, irmão, quando o crente tinha medo de pecar, havia mais santidade na igreja. Antigamente, o crente tinha medo de pecar. Mas parece que hoje em dia, parece que não tem mais medo, não. Não, eu peco, mas Deus me perdoa. Não, eu peco, mas Deus me perdoa. É, né? E aí vai morrendo, vai morrendo. E aí pensa que tá vivo e tá morto. Pois é. Depois que a igreja se modernizou, nada mais é pecado. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, vai aumentando. Um abraço, meus amados irmãos. Se não falam demais, vamos ver o louvor. Mas a questão, só a questão não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem que ter muito cuidado. O pastor Antônio José, o pastor Antônio José, não faz muito tempo que eu ouvi ele contra o nosso pastor Antônio José que eu me refiro. É o pastor Antônio José, presidente da IEADTC, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Tempo Central. Ele falando do papagaio, né? O papagaio que tinha na casa lá do irmão. E o papagaio dizia sempre assim, ó. Tá tudo bem, não tem problema, não vale nada. O papagaio aprendeu essas três frases aí. E uma certa vez, entrou um gato lá dentro da cozinha, abucranhou o papagaio, né? E os irmãos estavam todos lá na sala conversando. E o papagaio começou a gritar. Tá tudo bem, não tem problema, não vale nada. Aí, menino, quando eles correram, o gato tava terminando de estraçalhar o resto do papagaio, né? Qual era a mensagem do papagaio? Tava sendo engolido pelo gato, morrendo, e ninguém pra salvar ele. Porque tava dizendo que tava tudo bem, não tinha problema, não valia nada. Assim também, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa vida espiritual, né? A gente tá falando da questão de bola, trazendo o passado para o presente, mas a gente tá dando aqui as explicações do porquê dos porquês, não é não, Abadias? É, só que antigamente a doutrina era rígida, apesar de haver muito exagero, mas o crente tinha medo, o crente tinha vergonha de ser disciplinado. Hoje em dia ele é disciplinado com a cara mais lisa. Vamos ouvir o louvor que a gente não fala demais, ô meu Deus do céu.